Como é classificado o atleta com deficiência motora? Para poder competir, o atleta necessita que a sua capacidade física seja determinada através da avaliação da força, coordenação, flexibilidade, altura e o comprimento dos membros. Para tal, o atleta é avaliado através de um conjunto de exercícios pelo médico, fisioterapeuta e técnico desportivo. Após a avaliação, é atribuída ao atleta uma classe desportiva, que varia de acordo com o impacto que a sua limitação física tem na prática de uma determinada modalidade. Comprovada a deficiência motora e determinada a classe desportiva, o atleta fica elegível para competir no desporto paralímpico. Legenda por Sônia Ruberti